O grupo de estudantes deu pontapé inicial no processo agroflorestal recentemente e já recebeu uma turma que pretende fazer o mesmo. Eles são da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e da área experimental do campus de Cachoeira do Sul trabalham no projeto. É recuperar esse solo para o bom desenvolvimento dessas frutíferas já instaladas. Serão duas linhas de napié e uma linha de feijão guandu. Promovendo o consórcio entre as duas é o alimento que esse solo precisa para se equilibrar. Então o poder de descompactação do guandu com a produção de massa vegetal do napié. As árvores frutíferas tem dois anos e com o sistema implantado elas devem se desenvolver melhor. É o que garante a orientadora técnica da Universidade Federal de Santa Maria. Acredito que num trabalho agora que está se iniciando de intensificação, de adubação verde, de geração de matéria orgânica, em dois, três anos ele já vai estar uma área mais equilibrada. Principalmente com relação ao sombreamento. Porque muitas frutíferas que se cultivam, elas necessitam de um certo nível de sombra. Porque originalmente são espécies exóticas, como pêssego, laranjeiras, limoeiros, bergamoteiras. Vieram de outras florestas, de outros países para cá. Nesses países elas habitavam florestas. Eram espécies que compunham florestas. Então quando a gente quer introduzê-las num lugar, a gente também tem que se preocupar com aquele ambiente. Tanto em termos de sombra, quanto de matéria orgânica no solo. A reviravolta começou no dia de campo de formação agroecológica. Um trabalho com força de muitas mãos. Precisa bastante mão de obra, precisa também de estar muitas vezes trazendo um aporte externo de adubação orgânica. Para justamente estar recuperando essa área. Ela teve um histórico de uso bastante impactante. Então agora ela tem que ser recuperada. Mas também ir recuperando ao mesmo tempo que vai gerando renda. Terça-feira de sol na metade leste.